E aí, é com grande satisfação que as ruínas que a gente não é, viva a Deus e a casa dos poderes! Cláudia da Prefeitura Municipal, nosso prefeito Carlinhos, serenalha da educação e loucura do secretário Alberto, os vereadores, Chiquinho, Menar, Paulo, Jean, Renan e Ligadinho. Apoios, Casa do Pouco, Santa Ria, Chica e Mourinho, Top Produções, Ébito Casarão e Alisson Ramalho, Tu soube, Carlinhos, Média, Média, Sêneca, Serena e Notícias, Panela da Serra, tu programa A Casa da Riqueza, e assim é o meu turismo é vencedor, sumida! Salve o seu! Bom dia, caracolhos, Coisas de Budapinski, e AM Fanس de la Ro ca dunha, que é uma grande pérdica pro de agosto, uma grande festa, um pequeno combate, uma grande força, uma grande humanidade, e nos ai me chocaram o doho, e muitas riquezas, o que vocês são novidades, é hoje, já nos seguimos, Na pele do povo, o primeiro lugar, se faz com minha filha, tem o chucar de cá. O bom é só eu, e a gente vai se arraiar. Eu digo, senhor coronel, uma coisa que eu falo, já falo na fechada que o chucar é democrático. Mas, seu cara, me mostra que a paz, e minha narrativa é bem maior, e eu posso desenhar. Se o senhor, senhor coronel, mais uma coisa que eu falo, uma promessa que eu pedi a nossa senhora, pra passar a sua vida e a igreja. Ele vem da igreja, mas Deus traz a sua promessa. E aqui, uma promessa que eu falo, com muita fé e sem mochão, me derrubou o espaço do campeão, e quando eu na roda cagar, a minha primeira vez poderá, o nome aparente. Cura-me com seu amor, com amor, guarda-me na paz e saudade, Cura-me as feridas de amor, me faça soltar. E a terra é sobre o caminho, meus bestos podem me brilhar, E o perigo do fim, que me ajuda a passar. Diz o leio lá, com seus pés, Eixa-me sobre mim, com suas mãos, Com a minha mãe, junto às mãos. Nossa Senhora, minha filha da mão, Com a minha filha da roda, Com a minha filha da faça, Com a minha filha da caça, Com o meu camininho, O dia do dia. Nesse momento, com essa terra de moito, Lá no meio do ponto de maio, E a minha filha da bota, Obrigado, senhor, por fazer vencer Vou parar minha promessa Que a tal me preparou Me gostam de ser Eu só tenho a agradecer Me disseram, porém Que eu virei ser a mim Pra ter ninguém E eu moro e creio 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 Como eu não te regar Só que eu vou mostrar Meu olhar, meu olhar, meu olhar Meu olhar Voltamos a pica do coronavírus Já a reunião com os caramãs Prova-nos com grande barriga Que eu vou querer falar Que é para todos os pés Que eu vou lembrar Que eu vou lembrar Que eu vou lembrar Que eu vou lembrar E o nosso pé Onde ele, muito feliz Entra na festa Entra na roda e vira pra dançar. Epa, o que já fez? Está bem, senhor coronel, como prova de valentia, e de a mão de sua filha está com essa fecha filha? Esse é o suprágio, o povo vai falar, e desde tantas anos que queria catar com a filha, agradeço a nossa senhora parecida por me dar esse pé. Chegado, irmão, parabéns, senhor presidente, que vem de muita gente e me convidou essa valentia. Se a veste não vai, que a senhora vai catar, papai, que o seu amicão é muito melhor que me dá. Faça um bom, que o seu amicão é 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 que o seu amicão vai dançar. Boa glória, meu amigo, o pato está. Estou feliz que está, contigo vai casar. Seu amicão, mas a desculpa, não tem o seu nome e a glória vai chegar. A primeira medida que você me dá é que a parecida não adora a chama. Estou aqui, minha filha. O pato foi doido. Cheguei e a canção. Esse está uma valente e Ana Rosa, senhora. Ana Rosa, você aceita bater com muito amor do seu amicão o seu amicão por todo o seu amicão. E a receita da casa, como sua íntima esposa, a morte é feitada por toda a sua vida. É pra que sim, seu pai, com muito amor de coração, ela vai ser minha mulher e muitos bênçãos virão. Novo de São Antônio, São Pedro e São João, nosso senhor Pazina, eu sou o Zé Carlos, o Zé Carlos. A CIDADE NO BRASIL 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 Alcurno! 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 Hai! Alcurno! Ganat! Kering! Ganat! Ganat! A CIDADE NO BRASIL 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 O caralho do mar O caralho do mar O caralho do caralho O caralho do caralho O caralho do caralho O caralho do caralho O Dr. Alexandre Desumbrou o trigo de cansa Mandador do caralho Desde o artigo de saudade E a vida do amor para o significado E a fim, a minha suína Conçou o meu caralho O caralho do caralho E a nova vez tem que mostrar o teu caralho O caralho do caralho O caralho do caralho Suria! 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 Suria!